Eu sou governador, sou secretário do Estado do Turismo e o governador pediu que eu lhe desse um abraço e dissesse que você é um parceiro e é um aliado, diferente do que muita gente diz por aí. Aprendi, Fábio, na minha casa, o meu pai, o vereador Catulé, pessoa que eu muito honro e que meu velho ainda tem muita lenha para queimar, viu, gente? Está forte, está firme e eu tenho certeza que o povo de Caxias também, mais uma vez, vai saber reconduzir a Câmara Municipal. Mas entre as minhas características, Fábio, está a lealdade. E se hoje eu estou aqui, é porque eu tenho também o consentimento do governador Flávio Dino que pediu para que eu viesse aqui e que lhe desse esse abraço. Finalizo aqui as minhas palavras, deixando sempre a mensagem de esperança, de otimismo, de fé, de crença que a gente pode sempre melhorar. Óbvio que o Fábio fez muita coisa, mas nós ainda temos muito o que melhorar na nossa cidade. Sempre acreditando na força do Caxiense e de que nós podemos fazer ainda mais. como diziam os antigos, água morra abaixo, fogo morra acima, o povo quando quer, com as bênçãos de Deus, não tem quem segure. Mas não me dá, gente! Vamos juntos! Vamos juntos! Esse foi o meu meu campeão! Senhoras e senhores!